Mithos, eu tive um pequeno problema com esse vídeo ao qual eu acabei esquecendo de ligar o gravador Então vocês vão ouvir o áudio original da câmera que estava me gravando Então eu espero que isso não estraiga a sua experiência nesse vídeo Então, sem mais delongas, bora começar Olá Mithos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Achei a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E a gente está reagindo a mais um vídeo lá do canal do narrador Piruleta Onde a gente está colocando aqui os melhores memes do Que é gay do ano, 10 minutos de meme, parte 6, beleza? São 10 minutos aí desse meme Naquele mesmo esquema de sempre eu estarei vendo com vocês Pra vocês verem minhas reações Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão Porque quando você faz isso, você já sabe, né? Você ajuda o canal e também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Como eu estou vendo, que vocês estão gostando pra caramba Tô trazendo isso daí, beleza? Então ajuda o negão com o seu like E também, se você é novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, ó E rei, você já sabe o esquema, Black Shark do negão está ali, ó Pra você beijar a vontade, continuar sentando a visualizações E você já sabe o esquema, né? Vai no barco um tubarão Vem brincar comigo, vem Agora essa enrolação, sem nem hora, bora para o que interessa direto Para o react, é claro Depois da vinheta Valeu, mano Alexandre Maria Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal Tinha que dedar Eu falei, peguei, mano Negócio de dedar Aí tem que se inscrever e deixar o like, mano Cara, não vai perder a graça, minha salva de segunda, tá muito engraçado, cara Não, mãe Mentira, mentira Mano, eu trotei, mano, eu trotei é um feste, mano Mano, eu acho que o moleque era guininho, na moral É pra lá Por que eu tenho que ficar? Por que essa que tá parando? Ainda tá agindo assim Por isso vai ficar aqui Se ficar aqui essa noite, sua bunda é minha, tá bom? Isso, só quando eu tava vestindo ele Então ele é? É É assim Bora fazer um teste, pai, ó Que teste Aqui tá porra, mas vai beijar A gente é teste, eu vou Eu sou um cliente É, eu não sei se daí É Tipo, você é rico, pobre ou dá pra viver? Eu dou pra viver Não Não, não sei se daí É, eu vou te dar pra viver É, eu vou te dar É, eu vou te dar É, eu vou te dar Nada Não vou te dar Quantas bolas que eu vou chupar Duas bolas Eu vou chupar duas bolas Tem uma galinha que o nome dela é Chu E Chu tá grávida Chu pariu o ovo Ou Chu pariu o pinto Eu chuparia tua mãe, raparinha Chu pariu seu pai Então vamos lá Pernambuco, Pernambucano Tchilambuco Tchilambucano Isso, só porque eu tava testando o peixe É isso aí, meu peixe Pesa boa Ok Pernambuco, só porque a Coca-Cola dá pra aproveitar Nem gravou o vídeo falando que vira viado Já é tomando o bagulho Não vai virar viado não, quer ver? Tá maluco? Toma Tá sentindo o pé? Ai, eu tô arrepiado Ai, eu tô me sentindo a unicórnio Ai, borboleta Ai, por que que que? Ai, caraca Ai, caraca Esse moleque é um vacilão, cara Sabe aí, eu não tô esquentando com a cadeia Que droga Eu não digo a mínima se eu for em cana Podem me levar em cana Podem me trancar Podem me trancar Isso o cara sabe fora Isso o cara sabe fora Eu não tenho medo de transar com homem nenhum Eu não Tu tá ficando doido Esse cara tá viajando Tô fora daqui Você tava lá por sua conta, cara É, é, com certeza Gosto de pizza E o gosto de pão Gosto de ter forro quente com o estado de cerveja Eu já entendi Eu como berinjela Podia até comer um viado Eu perguntei dele Peraí, Tini, mano Tu tá ficando doido? Eu não perguntei não Até um viado, velho Isso, só porque eu tava testando ele Veio uns que ir atrás de você pra brincar de broderagem Que que é isso? Deixa eu levantar aqui Que minha bunda tá doendo Vem, rapaz Tipo, ontem é um jogo de joaquim polvo E quem perdia levava uma dedada na broderagem E tipo, eu perdi todas E aí, parceiro Deu merda, pegou o reflexo, parceiro Se vista, se vista Se vista, se vista Se vista, se vista Não, não, não Não, mas como assim, velho Vou fazer uma feijoada pra você Seu cozinho com linguiça, você gosta? Sim, mano Se não tiver linguiça, vai que amassar o que você chegou, mano Eu falei muito, é gay Deu gente beijar, né? Mas se tu não pode ser rebolado E ainda resta um sorvete? Eu soube que está dando sorvete de casquinha Pra todos que você beijou, bolinha Bem, sorte a mim Ah, tá fazendo exercício Não tá na broderagem Isso aqui é só um aquecimento Eu e meus amigos vamos brincar de broderagem Tu tá ficando doido? Tá ficando doido mesmo, hein, velho Aí, aí Rapaz, fala sério Tu fazer esse tipo de brincadeira com outro homem é sacanagem, velho Tu é, cara Se tu é, não tem problema Se você é Você não tem problema Vai que a tua tá falhada Agora se você não é, fica brincando nessas coisas, meu irmão Então, sai do armário logo, velho Viu, hein? Rapaz Ei, meu amigo Aqui no Brasil, meu amigo Fiz amizade com ele Caraca, esse cara é mó batom O que? É Ai, ai, ai Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a... Vai mostrar o seu Você tá ficando doido? Isso, só porque eu tava testando ele É Obrigado Você é meu herói Valeu Eu te amo Vamos dar um selinho? Tu é gay, mano Cara, rapaz Tá ficando doido aí, rapaz Você é botequeiro? Você sabe jogar sinuca? Bato nas bolas, rapaz Não sei, ó Mano, tu é gay Hum? É, tio Não, o que é gay? Não, peraí Tu é gay, mano Não é nacional Eu sei se você não tá Eu curto gay, não, mano Tu tá ficando doido Tu é gay, cara Não, mano O nosso moleque é la gay mesmo, meu amor Isso, só porque eu tava testando ele Isso também Pô, tem a minha conta? Beleza, não é qualquer então De graça, né? Não tem problema, não De graça Só fica com uma condição Não, é que eu tô com a mágica do Bolsonaro Eu tenho que encostar no seu pau Aí eu falei, pô Mas de brincadeira, né? Sou hétero aqui Sou casado Tenho cinco filhos Você acha mesmo que eu ia aceitar um negócio dele? Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu ia aceitar um negócio desse? Nem fudendo Nem fudendo Mas nem fudendo mesmo Nem fudendo mesmo Primeiramente, preciso de uma carona É, até boate Podia me dar uma carona Claro, eu dou o que você quiser É, quem, mano? Tu tá ficando doido? Vai, fica falando seus problemas só E você É o Tom Turbando Toma, Tom Turbando Tô masturbando Tô masturbando o que? O meu nome é Tom? Foi eu Foi eu Não é que eu não uso, mano Você volta com o vento É que quem me come cedo, mano Come sempre Então ele é É Isso só porque eu tava testando ele Opa Então ele é É Isso só porque eu tava testando ele Sei lá, às vezes dá devagar Sem incêndio, tá ligado? Mas cara, você dá de uma vez Você sente a pancada, mano Tu é gay, mano? Por que você tá ficando doido? Deixa eu desistir o papo Mano, na moral, mano Eu só falei que é o rocker, sim Não deixa o like Não se inscreveu Eu acho que tu é gay, mano Na moral Dá a cungada aqui na minha ROL É isso aí, galera Esse foi o canal do Návola Peroleta Mais uns memes aí pra vocês Beleza? 10 minutos desse meme Cara, pra mim Essas são os melhores memes Esse daí é o meme que tá salvando 2020 Tá? Fazendo rir pra caramba com vocês Espero que vocês tenham curtido Meus reais, beleza? O link desse vídeo Estará na descrição do vídeo E eu vou ficando por aqui Espero que vocês comentem Deixem nos comentários O que vocês acharem É claro Deixem nossas sugestões de vídeo Beleza? Não se esqueçam do meu Instagram Link tá aí na descrição Tá bom? Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Fiquei sabendo que você é um cara Que gosta da espada do negão Mas ao mesmo tempo Ficou tão assustado Que correu Não tô sabendo de espada nenhuma Ah, não, não, não Desculpa, desculpa Olha a espada, a espada Longe Ah, o atalho Alexandre Mária Ah, o atalho